Olá, eu sou a Rose da Proese Texto e estou aqui nesta quinta-feira no município de Itajaí iniciando mais uma live pra você da Proese Texto. Lembrando das grandes novidades que nós temos aqui na linha infantil, isso mesmo, né? Estamos aí na semana da criança e a Proese Texto, é lógico, não ficaria de fora. Então, tanto aqui no atacado de Itajaí, quanto também de Blumenau, você vai encontrar grandes promoções na linha infantil. Mas também colocamos no grande bazar que está acontecendo aqui no município de Itajaí e também em Blumenau, o grande bazar da Proese Texto e colocamos neste bazar calça masculina jeans e calça feminina jeans por apenas a calça masculina por R$ 60,00 e a calça feminina por R$ 60,00, tá? Então, você vai encontrar esses preços tanto aqui em Itajaí, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 912. E, Rose, qual o horário de atendimento aí em Itajaí? Fica das 8h30 da manhã de segunda a sexta, tá? Sem fechar para o almoço, até as 18h e neste sábado, dia 10, continua o grande bazar aqui na Proese Texto, também no horário de atendimento, das 8h30 da manhã até as 16h. E em Blumenau, também dando continuidade ao grande bazar, foi um grande sucesso semana passada e nós prolongamos, né? Este bazar para esta semana também, lá o horário de atendimento em Blumenau, que fica na rua Francisco Baldrick, 236, no bairro Fortaleza. O horário de atendimento lá de segunda a sexta é das 8h da manhã até as 18h, sem fechar para o almoço. E neste sábado, dia 10, das 8h da manhã até as 16h também, sem fechar para o almoço. Antes que eu começar a mostrar as peças para vocês, rapidamente eu quero só dar um comunicado, que também não atacado, agora o meu esposo Rogério começou a fazer algumas lives. Eu vou me direcionar mais ao avarejo, para você, e o meu esposo Rogério vai estar se direcionando mais no atacado. Por quê? Porque a Proese Texto é atacadista, mas nós temos o nosso posto de venda a varejo. Então, as ofertas que hoje eu colocar, seria o preço de varejo. E ele vai dar depois uma continuidade no atacado, para você que é lojista, profissional autônomo, Você que precisa de peças em grande quantidade, com preço maravilhoso, nós também temos aqui na Proese Texto para lhe oferecer. Mas maiores informações, está tudo acima desta live. É só você entrar em contato no nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp, no 047-3234-6870. Entra em contato, que as meninas já vão lhe atender, já vão passar todas as informações para você, Tanto lá em Blumenau, quanto aqui em Itajaí, você entra em contato conosco, Que nós aqui vamos ter o maior prazer em lhe atender. Eu quero começar mostrando para vocês, primeiro, antes de eu entrar na linha infantil aqui de Itajaí, Olha só, gente, eu selecionei algumas calças. A variedade é grande, como sempre tenho mencionado nas lives. Quando vem um lote para nós, de mercadoria, a quantidade do sortimento e da quantidade é muito grande. Então, eu não consigo pegar todas as peças para mostrar. Então, eu faço uma seleção de cada produto para mostrar para vocês, ok? Olha só, esta calça aqui que eu comecei a apresentar aqui, é uma calça feminina. Esta aqui, ela imita tipo um couro, tá? Mas ela é bem macia. Esta aqui é um tamanho 42, tá? Aqui na Proeza, o texto, ela está por 60 reais somente agora neste bazar, tá? 60 reais a calça jeans. E que tamanho eu tenho? Do 36 até o 54, tá? Tanto desta daqui, quanto também as calças jeans. Eu tenho também algumas calças ainda em cor branca, né? Que a gente, assim, atende muito a pessoas, né? Que trabalham com a saúde. Hoje, então, precisa de uma calça branca ou até mesmo no dia a dia é bem bacana você usar também. Eu acho calça branca, assim, muito estilosa, né? Então, assim, o que você precisar, nós temos aqui de todos os tamanhos, tá? Então, esta daqui, deixa eu só mostrar na parte de trás também. Olha aqui, ó. Muito bem costuradinha, como vocês podem ver. O caimento dela, tá, meninas? Eu gosto muito de mostrar, assim, ó. Os detalhes da costura, tá vendo, ó? Então, ela é uma cintura um pouquinho mais alta, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Então, este caimento, ela tem este cortezinho bem bacana, né? Para formar bem a cintura. Então, aqui é um pouquinho mais estreitinho. E olha aqui, eu coso na frente, um pouquinho mais baixo. E em trás, um pouquinho mais aumenta, né? Na parte de trás, tá? Tenho essa, tenho esse modelo por apenas 60 reais. Somente agora, no bazar da Proese Texto. Você vai encontrar tanto aqui, em Itajaí, quanto também em Blumenau, tá? Essa daqui, ela contém muito elastano, tá? Olha aqui, ó. Muito elastano. Então, é o... Por que que ela contém essa quantidade? Porque é legal. Porque ela faz, assim, aquele caimento bacana no teu corpo. E também dá aquela forma legal e é confortável. Não é um jeans pesado, né? Um jeans gostoso de usar. E olha só os pontos de luz que tem esse jeans aqui, ó. Né? Esse ponto de luz, quando nós chamamos, são esses detalhes que são um pouquinho mais desbotado na peça, tá? Olha só, gente. Ela, né? É um pouquinho mais estreita, aqui na parte de baixo. E atrás, tem esse detalhe aqui, ó. Que é esse arredondado. O que que significa, Rose? Essa costura. Isso aqui levanta bumbum, tá? Isso mesmo, tá? Sempre quando eu apresento umas peças que tem uma diferença na costura, eu sempre menciono pra minhas clientes e amigas o porquê desse diferenciado da costura. Então, quando você observar uma calça, diz que tem esse detalhe aqui, é porque levanta o bumbum, tá? Deixa eu mostrar mais uma. Se você quer no tom claro, né? Ah, Rose, eu quero ela toda clarinha, né? Que eu também acho muito bacana, né? Ainda mais agora, pra nossa primavera e verão. Essa daqui é um tamanho, deixa eu ver aqui, verificar pra vocês. Ó, um tamanho 36, também com bastante elastano, como vocês podem ver aqui, ó. E ela tem uns detalhezinhos aqui na frente, ó. Como vocês podem ver, um pouquinho também com detalhes de ponto de luz, que eu quero dizer mais escuros, tá? Atrás também, o mesmo recorte de levanta-bumbum. Rose, eu quero calças rasgadas, né? Bem escilosas. Olha aqui essa daqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que peça fantástica, tá vendo? Ó, então ela é toda, ela tem esse... Olha aqui a quantidade, gente, delastano nessa peça, tá? Eu tenho, ó, até aqui embaixo ela tem esses detalhes de rasgo, tá? Também com bastante ponto de luz, a mesma forma atrás, com levanta-bumbum, que é a marca que nós trabalhamos aqui na Proize Texto. E as mulheres têm gostado muito das calçadinhas. Então, aproveitem, venha essa semana aqui em Itajaí e também em Blumenau fazer as suas compras, não somente na linha feminina que eu tô mostrando, mas a Proize Texto, ela veste o quê? Toda a família. Então, aqui você vai encontrar masculino, feminino e infantil. O infantil tá no campo. Já vou mostrar a loja pra vocês, toda enfeitada de balão, né? Esperando a criançada, né? Você pra presentear o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu sobrinho. Então, aqui você vai encontrar peças lindíssimas agora pro dia das crianças. Olha só, mais uma. Essa aqui era um pouquinho mais escura. É um jeans bem escuro, com esses tons de ponto de luz bem, assim, suave, tá? A parte de dentro da calça, ela é toda preespontada, como vocês podem ver. Tá? Uma costura que, na verdade, é mais um reforço. Do 36 até o 54, por apenas 60 reais o feminino, tá? E 50 reais o masculino. Olha aqui, ó. Essa daqui é um tamanho, deixa eu mostrar pra vocês, tamanho que é da 52, tá? Uma calça, 52, na cor branca, que eu acho maravilhosa a cor branca. Porque você pode fazer com grandes combinações, né? Uns estilos bem bacanas, com bastante coisa bem colorida, uma peça bem colorida, uma blusa, né? Bem colorida. Ou pode usar acessórios bem coloridos, que fica bem bacana com calça branca, tá? Olha aqui, ó, gente. Tamanho 52. Olha a quantidade. Gente, devastando que tem essa peça aqui, ó. Por apenas 60 reais no feminino, tá? Então, essas são algumas calças. Como eu tinha dito pra vocês, eu tenho muito mais. Vou agora mostrar algumas masculinas. A masculina está por 50, tá? 50 reais a masculina. Ela também, como é o mesmo fabricante, então, ela também vem com esses detalhes também de rasgo, com esse ponto de luz, como você pode ver aqui. Essa aqui é um tamanho 42, tá? 42. 42, também, ó, com bastante elastano, né? Pra ficar super confortável pra você. Olha só, gente. Né? Aquela peça pro maridão, pro filhão, né? Olha aqui, gente, que peça com mais uma. Também um tom bem claro. Também com alguns rasgos, né? Bem estilosa. Olha aqui a parte de trás da calça. Se você quer na cor preta, nós também temos, olha aqui, ó, mais uma. Todas elas contêm elastano, tá? Todas elas têm bastante elastano. Aqui de trás. Por apenas 50 reais no masculino e 60 reais o feminino. Aqui, olha aqui, ó. Essa aqui daí tem aquele detalhezinho, né? Com ponto de luz também. Deixa eu mostrar essa daqui, ó, gente. Olha aqui. Tá vendo? Olha só a cor desse diz. Ficou maravilhosa. Gente, olha bem o caimento forte dessa calça. Olha aqui a parte de trás. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui. Então, as peças da Proezi Têxtil é assim. É sempre com muita qualidade e sempre com um bom preço pra você. Essa daqui é um tamanho 56, tá? Olha aqui, ó. 56. Eu tenho poucas unidades no tamanho 56. Por isso que eu mencionei até o 54. Porque até o 54 eu tenho bastante peça. O 56 eu tenho poucas peças, tá? Mas também fica por 50 reais apenas, gente. Onde é que você vai encontrar por 50 reais uma calça jeans no tamanho 56? Olha só, gente. Isso ainda que tem elastano, tá? Então, se você, de repente, usa até um pouquinho maior, é uma calça como essa daqui que também vai dar. Olha aqui, ó. O recorte dela. E o detalhe, tá? Ela tem esses detalhezinhos que eu acho bacana, tá vendo? Vem da moda, tá? Com os detalhezinhos também. E ela tem um pouquinho de ponto de luz, mas é uma coisinha bem assim, bem fraquinha, tá vendo? Ó, né? Só alguns pontinhos, tá? Ela não é toda, tá? Então, assim, ó. 56 aqui. Mas eu tenho essas calças com várias cores, né? Vários tipos de modelos. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho na promoção aqui, que eu mostrei pra vocês, ó. As calças jeans feminina por 60 e as calças masculina por apenas 50 reais aqui na Proese Têxtil, tá? Eu sei que você pode, né? Nesta tarde, nós estamos hoje de quinta-feira até as 18 horas aqui em Itajaí e também em Blumenau. Então, venha participar desse grande bazar, gente, que todo mundo comenta, porque realmente vale a pena. As peças têm, assim, muitas no bazar que a gente diminui ainda mais o valor pra se satisfazer mais ainda o nosso cliente. E você que é atacadista, que tá, né, agora vendo esta live, o Rogério também vai fazer grandes lives pra você no atacado, pra, assim, ó. Grandes promoções, não percam, tá? Vai vir muita promoção no atacado, peças maravilhosas, mas é aquela promoção, assim, relâmpago, tá? Então, sempre fique aí em contato conosco, siga as nossas páginas, nós temos no nosso Instagram, é só você nos seguir que semanalmente nós estamos fazendo lives, já pra você sempre estar se atualizando daquilo que está vindo aqui na Proese Têxtil. Temos também aqui na nossa página do Facebook e também no YouTube, tá? Então, semana que vem, o Rogério vai estar fazendo grandes promoções pra você que é lojista, atacadista e profissional autônomo, grandes promoções pra você. Agora, eu quero mostrar um pouquinho mais pra você. Na linha infantil, nós temos aqui na Proese Têxtil. Tudo que eu mostrar aqui no Têxtil de varejo, tudo que eu mostrar aqui pra você, aí em Itajaí nós temos também em Blumenau. Lembrando que nós estamos indo pra terceira loja, estamos aqui na Avenida 7 de Setembro, no município de Itajaí, mas também nós estamos indo logo, logo, abrindo a terceira loja, também aqui no município de Itajaí, tá? Assim que tiver tudo prontinho, tudo arrumadinho, a gente vai estar anunciando pra você aonde vai ser a loja, que vai ser no bairro São Vicente, ali no Stefano José Vanoli. Mas quando a gente tiver tudo certinho, a gente vai estar passando pra você, tá? Olha só, gente, mais um. Eu vou começar mostrando algumas pecinhas pra você na linha infantil. Temos desde o bebezinho até o infanto juvenil de 18 anos, tá? Então, olha só. Sainhas como essa, né? Essa daqui, ó, é da Triquinique. Então, ela vem é um short saia, né? Vem com a bermudinha pra ficar bem mais comportadinha, né? A criança, essa aqui eu tô mostrando pra vocês no tamanho de 10 anos, tá? 10 aninhos. Olha aqui, ó. Se você prefere uma sainha estampadinha, olha só, gente. Também ela é um short saia, né? Vem a bermudinha embaixo. Blusinhas, tipo... Olha aqui, gente. Tipo o croftezinho. Olha aqui que coisa mais linda. De pozinho. Shortzinho, olha só, gente. Um shortzinho de tactel. Tamanho 10 anos. Depois eu vou dar uma... Eu vou pesar pra vocês essas pecinhas. Pra vocês saberem mais ou menos o ponto que fica quando você chegar aqui na Proezitex, ó. Mais um shortzinho. Esse aqui, ele tem bastante elastano. Esse aqui é da Triquinique. É um estilo de shortzinho socialzinho, né? Então, ele combina assim perfeitamente com vários tipos de peça, né? Que você possa usar. Mais um de tactel. Olha aqui, que cor maravilhosa. Que estampa maravilhosa, tá? Vocês estão vendo a loja toda enfeitada, toda pronta, toda bonita aqui pra você licenciado. Você gosta, olha aqui, ó. Da Frozen. Olha aqui, gente. Eu tenho peças lindíssimas que eu vou mostrar pra vocês licenciadas, tá? Conjuntos também tem. Rose, eu prefiro conjunto. Olha só esse conjuntinho aqui, gente. Esse aqui vem com a bermudinha. De tactel. E também com a blusinha. Ela é de meia malha regatinha, tá? Nós temos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas olha aqui, ó. Também uma blusinha com um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Gente, essas peças que eu tô mostrando pra vocês é toda da coleção atual de primavera e verão de todas as marcas. Nós recebemos peças maravilhosas que eu mostrei essa semana da Brandy Lee na linha Infanto Juvenil. Tanto de menina quanto de menina, tá? Até eu vou mostrar algumas pecinhas também pra você, né? Pra você já saber tudo que chegou. Mas se você ainda quer entrar em outras lives, todas elas já estão salvas em todas as nossas páginas, tá? Então, é só você entrar ali e você ver tudo que nós temos. Então, quantidade é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Gente, essa daqui, ó, é da coleção Bob Tex. Eu quero até que se aproxime mais aqui, ó. Essa pecinha, ela tem esses detalhezinhos de coraçãozinho todo de lantejoula e acompanha. Olha só que shortzinho maravilhoso de meia malha. Olha aqui, gente. Que conjuntinho lindo, né? Tem peças assim maravilhosas. Você quer dar barro? Sua filha gosta da barro? Olha aqui, ó. Olha que peça encantadora, né? Toda de lantejoula. Tem também vestidinhos, né? Que se eu conseguir, eu quero mostrar pra vocês também, ó, mais uma pecinha. Essa aqui é de viscolaica, tá? Então, é uma pecinha bem leve, bem suave, né, pra usar. Deixa eu mostrar alguma coisinha de menino que eu falei pra vocês, né? Lógico, lembrando que nós temos sempre o licenciado, né? De todos os tamanhos, tá? Deixa eu mostrar umas pecinhas da Brandy, que veio pra nós agora. Olha aqui, gente. Olha só isso aqui. Isso aqui é um conjunto, tá? Deixa eu mostrar esse conjunto da Brandy que nós fizemos aqui. Olha só. Que peça linda, tá? Olha aqui, ó. A camisa já é, assim, cheia, né? De detalhezinhos. E acompanha esse shortzinho aqui, ó. Que é de sarja, tá? Esse aqui é no tamanho que eu tô mostrando pra vocês. Eu tô agora no tamanho 10 anos também de menino. Olha aqui, gente. Se você quiser uma coisinha. Também licenciada do Homem-Aranha, nós temos. Temos de todos os personagens, tá? Hoje eu quero uma coisa mais diferenciada. Olha aqui essa peça, gente. Vê se não dá pra se encantar com uma peça como essa. No tamanho 12 anos. Eu digo assim, o diferenciado da peça, né? A mesma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar, né? Olha aqui os detalhes dela. A estampa dela. Tá uma estampa muito bacana. Muito bonita. Deixa eu mostrar fluorescente pra você agora, ó. Que recebemos também da faquinha. Olha aqui, gente. Que peça maravilhosa agora, né? Pra essa estação. Primavera, verão. Então, assim, ó. É muita novidade. Ah, vou, já quero uma coisinha a mais, assim. Olha aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui com a caveira. Neste ladinho aqui tem um brilho. Tá vendo, ó? É um conjunto também, tá? Esse aqui é num tamanho 14 anos. Olha aqui, gente. E acompanha os shortzinhos de moletim com bem. Um filetezinho verdinho pra dar aquela combinaçãozinha aqui na peça. E atrás, olha aqui o detalhe. Olha aqui o detalhe da estampa. Eu quero agora mostrar outras pecinhas pra vocês. Vou subir aqui, de todo lado, me acompanhando. Que eu quero, essas ali eu vou pesar alguma coisa, tá? Ali pra vocês já darem uma olhadinha o quanto que fica. Já vou pedir pra minha colaboradora, já tirando do cabide. E logo ali eu já vou arrumando a balança pra mim pesar pra você, tá? Eu tenho, assim, aqui chegou também. Olha aqui, gente. Eu achei essa peça aqui da Faquinha maravilhosa, tá? Ela também é fluorescente. Essa aqui é num tamanho 3 aninhos, tá? Essa aqui é um conjunto. Olha só, gente. E olha aqui. Não. Olha isso aqui, gente. Digo pra... Não é lindo? Eu me encanto, como sempre, com a linha de criança, tá? Eu não sei, assim, ó. É cada vez mais com grande criatividade que eles vêm de todas as marcas que nós trabalhamos. Robtex, Alenice, Brandyli, Fachini, Marlan. Então, assim, ó. São peças fantásticas. Robtex, Lepetit. Então, são marcas, assim, super reconhecidas. Quanto na qualidade. E também, né? A gente já sabe que você vai estar levando não só a qualidade do tecido, mas da costura. E o importante, um precinho bem pequeno, tá? Então, eu tô mostrando pra você no varejo. Pra você vir até aqui e você adquirir a sua peça no varejo, tá? Ó. Mais um conjuntinho. Esse aqui é de tactile. Vou mostrar umas bermudinhas também, a bulsa. Porque, assim, não é só conjunto. Se você quiser conjunto, você leva. Se você não quiser, não tem problema. Você leva a peça individual. Isso aqui é um tamanho dois aninhos, tá? Olha aqui. Olha que coisinha mais linda. Olha só isso aqui. Olha que conjuntinho de dois aninhos. Maravilhosa. A pecinha de baixo é poliéster. E a blusinha de cima é cota, tá? Tem regatinhas como essa daqui também. Olha só, gente. De gatinho, né? Aqui na frente, o que que eu tenho? Jagineirinhas. Olha aqui, gente, ó. Da Faquine. Peças lindas, maravilhosas. Se você ainda quiser aquela pecinha, né? A blusa ainda. Eu quero uma pecinha assim, não inverno. Essa daqui é meia estação. Ela é bem levinha, tá? Aquela pecinha que é bom você ter, né? No guarda-roupa. Ainda mais agora, né? Mesmo que venha primavera e verão. Sempre à noite, na praia. Coisa assim, dá aquela esfriadinha. E você precisa de uma pecinha como essa daqui, ó. Bem bonitinha, levezinha pra sua criança. Ainda temos aqui na Proesitation. Tanto a de tajai, quanto a de plumenau, tá? Vou mostrar mais uma aqui, ó. Essa aqui também é um conjuntinho, gente, ó. Essa aqui, ela amarra aqui na frente. Olha aqui. Peça linda. E acompanha uma bermudinha ciclista, tá? Olha só. Vamos pros vicudinhos? Deixa eu mostrar. Linha bebê. Tem muita coisa na linha bebê. Tanto de menino, quanto de menina, gente. Olha só. Regatinha. Tem o porezinho. Tem o conjuntinho. Esse aqui é no tamanho B de bebê. Gente, olha só isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha que pecinha linda pro seu bebê. Tem também, olha aqui, ó. Conjuntinhos assim. Tem, olha aqui essa. Essa aqui eu acho maravilhosa, tá? Deixa eu tirar a bermudinha pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. O detalhezinho dela, até que eu quero que eu aproxime aqui. Tem esse detalhezinho aqui, ó, que é da Rovitex. E vem com essa bem lindinha aqui, estampadinha. Eu já vou pesar também pra mostrar pra vocês, tá? Já vou mostrar os vestidinhos, tá? Tô aqui na linha de menino agora. Essa aqui também é o P de bebê. Olha aqui, gente. Aí você vira aqui, ó. Olha aqui, ó. E aparece o olhinho. Tá vendo? Fecha. Aparece o olhinho. Olha aqui. Né? Crianças que divertem um monte com isso, né? E a gente também, né? Porque são peças diferentes, são peças bonitas. As cores estão muito lindas. E essa corbanha. Olha aqui que colorido. Lindo. Então, essas são as peças que eu tenho que eu vou mostrar aqui pra vocês na linha de menino. Ó, mais uma aqui pra mostrar pra vocês. A Lenice. A Lenice também tá bem assim com uma coleção maravilhosa, tá? Maravilhosa. Aqui daí eu tenho as pecinhas, ó. Vestidinho. Tá vendo, ó? De bebê. Olha aqui, gente. Olha aqui. Tanta coisinha linda. Com detalhezinho, tá vendo? O tamanho G de bebê. Nós trabalhamos do T até o GG de menino, tá? Essa daqui, ó, também é o M de bebê. Olha aqui, gente. Aí vem com a bernudinha ciclista. Ó, mais uma pecinha. Olha aqui esse bichidinho, gente. Olha só esse aqui. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar mais uma aqui pra você. Olha aqui. Então, assim, ó. As peças infantis estão com um encanto, tá? Aqui eu tenho vestidinhos do tamanho. Aqui eu tenho a ala toda de bebezinho. E aqui eu tenho do tamanho dois anos até o tamanho doze anos de vestidos, tá? Então, a quantidade também é grande. Eu tenho. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na parte da frente e mostrando pra vocês, ó. Tá vendo? Que estradinho. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, gente. Esse aqui é no tamanho um aninho. Ó. Um aninho. Tá vendo? Variedade de vestidinho, de conjuntinho, de bermudinha. Então, assim, ó. É muito grande a variedade que eu tenho de produtos. Olha aqui esse, gente. Olha aqui esse aqui. Que coisa mais linda. No tamanho dois anos. E agora eu quero mostrar as bermudas que eu tenho aqui, também individuais, tá? Essa daqui é um tamanho oito anos de sarja. E essa daqui é da linha da Lepetit, tá? Então, ela vem com regulador também dentro. Eu tenho, se você prefere, ó. Estonada de boletim também tenho. Se você quer, ela toda estampadinha. Assim, eu também tenho. Eu tenho de todos os tamanhos, tá? Eu tenho também na linha bebê de bermudinha. Eu tenho só na linha, assim, um pouquinho maior. Eu tenho desde bebê de sarja. Tenho umas bermudinhas de sarja maravilhosas também na linha bebê. Deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Se você prefere, também tem. Deixa eu mostrar umas de sarja. Essas cores aqui, ó. Eu acho maravilhosas, tá? Essa daqui, o pós é todo gelásico. Tá? Todo gelásico. Cores belíssimas agora para a primavera verão. Deixa eu mostrar mais algumas. Essa daqui é do tamanho. Seis anos também. Até quero que ela se aproxime um pouquinho mais para eu mostrar aqui. Olha aqui, ó. Olha essa cor. Olha aqui, gente. Que cor linda. Isso aqui é um tamanho... Deixa eu comprar umas mais aqui. Seis anos também. Deixa eu pegar o tamanho. É. Essa aqui é aquela de bebê que eu falei para vocês, ó. Eu também tenho. Ó. Bactel. Estampadinha. Então, assim, ó. Aqui eu tenho toda a parte de LED. Se você precisa. Eu tenho toda a parte. Se você ainda quer calça jeans. Eu ainda tenho bastante calça jeans. De todos os tamanhos. Aqui para você também. Calças também do tamanho 1. Até o tamanho 16, 18 anos eu tenho. Tanto de menino quanto de menina. Eu vou pesar rapidinho agora aqui para vocês. Para vocês saberem o quanto que vai sair essas pecinhas que eu fui mostrando, né? Ao longo dessa live para você. Mas aqui, ó. Se você quiser pijaminha da Paquinha, eu também tenho aqui, tá? Esses pijaminhas aqui, eles brilham no escuro. Olha aqui, ó. Eu tenho tanto de carrinho. Eu tenho também, deixa eu mostrar uma outra aqui, ó. Se você prefere, olha aqui, ó. Pijaminhas assim nós temos. Que também até serve como um conjuntinho. De tão bonitinho que é, tá? De menina também tenho, tá? Deixa eu mostrar um aqui de menina para você. Olha aqui, ó. Olha aqui que lindo, gente. Então, assim, a quantidade de produtos, Borezinho também tem, se você precisar de Borezinho, que também serve como 15 reais apenas, tá? O Borezinho. 15 reais. Tanto como maior, tanto quanto Borezinho você pode também usar na sua menina, tá? Então, eu tenho do tamanho um aninho até o tamanho dez anos desse Borezinho por apenas 15 reais, tá? Eu vou dar uma... Só vou pesar essas pecinhas aqui, como sabe, pra vocês. Linha masculina. Também tem bastante coisa da linha masculina. É, com bastante. Deixa eu só aqui pesar essas aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. Aquela blusinha que eu iniciei a live, né? Que eu mostrei pra vocês, fica o próprio blusinho. Fica por 9,90. Essa sainha, short saia, 30 reais e 80. Aquela bermudinha de Itactel, olha aqui, ó, gente, ó. 9,90 no tamanho dez. Aquela socialzinha que eu comecei a mostrar pra vocês, 19,80. Não fica nem 20 reais. Mais uma bermudinha, como essa aqui de Itactel. 9,90 também. Aquela blusinha, sabe aquela da Frozen, licenciada? Olha aqui, gente. 14,30 reais. Esse conjuntinho que eu tinha mostrado pra vocês, que acompanha o shortzinho de Itactel. Vamos ver o quanto que fica esse. No preço de varejo, tá? 24 reais o conjunto, gente. 24 reais o conjunto. Mais uma peça aqui, pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Também mais um conjuntinho de Itactel. 29 reais. Deixa eu mostrar esse conjuntinho aqui, de menino. 25 reais esse conjunto aqui. Deixa eu mostrar mais esse conjuntinho aqui pra vocês, que é essa blusinha aqui. Deixa eu ver o shortzinho dela. Deixa eu mostrar essa aqui. Pera aí. Já vou mostrar aquele conjuntinho, tá? Aquele ali que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Que é a blusinha, com esse short sai aqui, tá? Da Lenice, esse conjuntinho. Fica por 26 reais no tamanho dois aninhos, tá? Dois aninhos. Deixa eu mostrar aqui as bermudinhas. Olha aqui, essa aqui, gente. Essa aqui o tamanho é dois aninhos, tá? Olha aqui, ó. Estampadinha. Moletim. Dezoito e setenta. Dezoito e setenta. Vamos ver essa do Itactel aqui? Olha aqui, gente. Gente, sete e setenta. Essa daqui, sete e setenta. Tamanho três aninhos. Três aninhos. Olha só, ainda vem com um bolsinho traseiro. E o Itactel bom, tá? Não é? Nós não trabalhamos com aquele Itactel pesado. Aquele Itactel muito seco. Uma que, pelas marcas, ele já nem trabalha com uma qualidade de tecido, né? Ruim. Eles trabalham sempre com uma qualidade de tecido maravilhosa. Então, o que eu tô apresentando a vocês é a qualidade que vocês já sabem. E as marcas, né? Que vocês já conhecem aqui da Proeziteste. Essa daqui é da Lepetit. É no tamanho um aninho de saja. Olha aqui, gente. Vinte e três reais. Vocês estão vendo? Esses são os preços que ficam aqui. Deixa eu pesar mais essa daqui no tamanho. Essa daqui é um tamanho seis anos, tá? Seis anos. Olha a cor dela. Que cor belíssima, né? Agora, pro verão, gente. Trinta e três reais. Então, o preço aqui, na Proeziteste, é assim. Preço bom todo dia. Todo dia tem novidades. Todo dia a gente quer botar grandes promoções pra você. E você que não conhece a nossa loja, nosso atacado, venha até aqui em Itajaí. Você que é de Itajaí, você que é de Balneário, Condulú, Navegantes, Joinville, Pissarras, Penha. Fica mais próximo. Venha até aqui nos conhecer. Estamos na Avenida 7 de Setembro, 912. Só você vir até aqui, que você será muito bem atendido. Que essa é uma prioridade que nós temos no bom atendimento ao cliente. Só você vir até aqui conhecer o nosso atacado, o nosso posto de venda com essas peças maravilhosas, tá? E lembrando que o Rogério vai fazer as lives do atacado. E vai mostrar pra você que é lojista, atacadista, grandes promoções com lotes imperdíveis, tá? Imperdíveis, tá? Semana que vem ele tá fazendo, assim, umas grandes promoções que eu tenho certeza que você vai ganhar um bom lucro, que você vai levar pra sua loja e você vai ter aquele produto com qualidade, com bom preço, que a ProExitente tem a oferecer a você. Essa daqui, ó, fica por R$ 25,00. Esse conjunto, no tamanho, 3 anos. Eu gosto sempre de falar o tamanho, porque você que está ali me assistindo, você sabe o tamanho da sua criança ou, de repente, aquela criança que você conhece, que você já... Você, ai, Rosa, quero saber mais ou menos o preço que dá-lo no tamanho X. Então, aquele conjuntinho no tamanho 3, você já sabe o quanto que você vai levar, você vindo aqui na ProExitente. Essa daqui é um tamanho 10 anos, também é um conjuntinho, tá? Que eu tinha mostrado no início da live, ó. De R$ 34,00. Lembra aquele conjuntinho que eu mostrei pra vocês? Olha aqui, ó. Levanta o... Que aparecem os olhinhos aqui, olha aqui, ó. Vamos ver quanto que fica. Esse aqui é um tamanho P de bebê, tá? P de bebê. R$ 13,00, gente. R$ 13,00, um conjunto da Alenice, tá? Da Alenice. Produto de qualidade, um bom preço pra você. Vestidinhos, olha aqui, gente. No tamanho G de bebê, você vai levar por apenas R$ 13,00 aqui na ProExitente. Esta daqui também, ó, no tamanho G de bebê. Essa é da Alenice. R$ 13,00. R$ 12,00. R$ 12,00. Não chega nem a R$ 15,00 um vestido como esse aqui. 100% algodão, super gostosa. Uma malha muito gostosa. Deixa eu ver esse conjuntinho aqui também, ó. No tamanho M de bebê que acompanha essa bermudinha aqui, né? Estampadinha. Linda. R$ 15,40. Essa aqui é da Brandili, tá? Também coleção atual da Brandili. Primavera, Verão, no tamanho M, tá? R$ 13,20. Então, assim, gente. Aqui também, eu tinha mostrado pra vocês. Eu sei que muitas pessoas já conhecem o procedimento da ProExitente, né? Então, eu quero dizer pra vocês que, né, a gente fica pesando as peças sempre, mas como tem sempre um público novo, né, que não conhece ainda por esse preço, então a gente gosta sempre de estar mostrando tanto o preço em quilo. Não vendemos tudo em quilo. Temos muitas peças aqui com preços individuais, preços unitários, tá? Então, você vai chegar aqui e eu tenho tanto em quilo quanto também em preço fixo. Então, essa pecinha aqui, que é da Fachini, licenciada, tá? Olha que quanto que vai ficar, gente. R$ 20,00 num tamanho, deixa eu verificar aqui o tamanho, num tamanho 10 anos, tá? R$ 20,00 num tamanho 10 anos, tá? Deixa eu... Essa daqui, ó. Eu acho essa peça linda do Homem Aranha. Eu quero até que aproxime mais. Olha aqui, ó. Ela vem com esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Essa estampa aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui que peça linda. Olha aqui. Essa daqui é num tamanho também 10 anos, tá? Olha aqui o quanto que fica essa peça aqui, licenciada. R$ 22,00. Fica em torno de 20, R$ 22,00. Aquele conjunto que eu falei pra vocês, que eu amei essa estampa aqui, ó, que acompanha esse shortzinho aqui social, tá vendo, ó? Deixa eu pesar aqui pra vocês verem o quanto que fica essa peça. R$ 56,00 o conjunto. Mas eu tô falando de uma peça, de um short, que ele é de saja num tamanho 12 anos, tá? Tamanho 12 anos. Tenho essa daqui que também eu achei maravilhosa essa peça, florescente, com esse detalhezinho aqui. Olha aqui, ó. Essa daqui vai ficar R$ 61,00 esse conjunto aqui, tá? Mas aqui a bermuda, ela é de moletom, no tamanho que eu tô mostrando pra vocês, no tamanho 12 anos, tá? Deixa eu pesar. Essa daqui, ó, que eu tinha mostrado, da cabelinha, olha aqui, gente. Olha aqui a parte de trás, ó. Essa aqui também fica por R$ 25,00. Então, as pecinhas que eu mostrei hoje, vocês viram mais ou menos o quanto que fica. A bebezinha fica de 12, de 13, não chega nem a 15 reais as pecinhas de bebê, né? Mas também eu tenho todas essas aqui que eu mostrei, até o Infanto Juvenil pra você. Então, a proeza e texto, né? Agora já estamos recebendo alguns clientes agora à tarde. Lembrando que vocês chegando aqui, nós já podemos atender com máscara. Eu tô aqui me comunicando com vocês, sem máscara, porque fica melhor, né? Pra gente poder se expressar melhor pra você, tá? Mais álcool gel no início da porta, tanto aqui em Itajaí, quanto também em Blumenau. Então, nós estamos com um grande bazar. Aproveita, vem até aqui na Troeza e Textil, né? Aproveita essas grandes promoções que nós temos na linha infantil, que tá um sucesso, tanto em Itajaí, quanto em Blumenau, tá? Calça diz, como eu tinha iniciado a minha live. 60 reais no feminino e 50 reais no masculino, do 36 até o tamanho 54. Tem algumas no masculino tamanho 56, mas são pouquíssimas unidades que eu tenho, tá? Ligue aqui para a nossa loja de Itajaí no 3021-3699. Esse é o telefone aqui, na Avenida 7 de Setembro, 912. E em Blumenau é o 32-34-6870, né? Pra você que quer maiores informações, é só nos ligar, mandar um WhatsApp, que a gente já vai estar respondendo todas as suas perguntas, tá? Ah, eu quero deixar o pó chegar.